Música Olá caros telespectadores da Rede Guesla, mais um Paradão Rede Guesla Como vocês viram eu comecei aqui no ritmo da pisadinha, mas com o reggaeton que era o que eu tinha aqui no meu teclado E esse negócio Lembrou de outra coisa? Música Viram só? É uma fábrica de fazer músicas e homenagens à televisão brasileira, esse glorioso teclado Mas eu estou aqui hoje para falar sobre mais um hit, para ver se ele entra ou não no Paradão da Rede Guesla E esse hit é Tarrocheda, deles, os barões da pisadinha, solta a vinheta Música Para começar eu queria falar a todos que vamos avaliar esse grande sucesso de Barões da Pisadinha Então se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like e o comentário E também não se esqueça de me seguir nas redes arroba Junior Guesla e arroba Rede Guesla de televisão Que por lá nós conversaremos sobre música, sobre televisão, sobre tudo que vocês quiserem A gente vai conversar por lá Muito bem, vamos falar sobre o Paradão Rede Guesla e os nossos amigos Barões da Pisadinha Que são o tema do nosso programa de hoje Primeiramente eu queria dizer que eu tenho verdadeiro fascínio Por essa ideia de colocar títulos de nobreza a artistas do povo Então nós temos Gustavo Lima, o embaixador Temos também o Rei da Cacimbinha Que também tem essa relação com a pisadinha E temos aqui os Barões da Pisadinha Que estão com essa canção chamada Tarrocheda E pra começar, como é tradicional no Paradão Rede Guesla Vamos recitar a canção pra vocês Vamos lá Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mala escutando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Duas garrafas de vinho, ficou mal intencionada Fui no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu Tarrocheda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tarrocheda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo, vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo, vagabundo Aí, novo ponte da cidade, papai Solta o som do paredão Esculhamba aí, filho Isso é Barões, gente Bom, temos muitas coisas pra avaliar aqui A primeira delas é que eu gosto muito Da pisadinha A pisadinha, ela é muito contagiante Então, eu fiquei escutando Essa música e outras Como recairei No repeat Porque eu realmente acho contagiante Tipo, claro que não tem Uma coisa, questão rebuscada No arranjo Porque elas são parecidas É um ritmo que é feito Me parece derivado do brega nordestino E ela tem essas tecladeiras, né? Que são maravilhosas, entendeu? Porque fica na cabeça Realmente é mais um tipo de música chiclete Extremamente comercial pra vender Tem tudo pra... Tem toda essa característica Pisadinha com certeza Os Barões fazem parte disso Aí a gente tem aqui Questões como, por exemplo Solta o som do paredão Ou seja, eles já sabem Que isso vai tocar Em paredões de som De carros rebaixados Então é uma visão Que eles já tem Os Barões da pisadinha Com seu título de nobreza Falando nisso, Nobari Se eu fosse ter um título de nobreza Eu ia ser o quê O duque televisivo Já tem rei Já tem barão Já tem também embaixador Ou diplomata De alguma coisa Talvez, talvez Eu sou uma pessoa conciliadora Coloquem aqui embaixo O título de nobreza Que vocês acham que eu mereço Tipo Alguma coisa de alguma coisa Os Barões da pisadinha Eu sou o quê? Coloquem aqui embaixo Que é importante também Muito bem E aí a gente tem Claro O coração partido Como base de tudo Coração partido Porque a moça Com quem ele quer ficar A princípio Dá a entender Que ela quer ficar com ele Só que ela vai no banheiro E some Isso é um clássico Das festas A moça que diz Que vai ficar contigo Vai no banheiro E não aparece nunca mais Na vida Então ele traz uma situação Que o brasileiro Também conhece Que é o de ser abandonado E aí a gente tem depois Essa expressão Que eu tive que estudar Eu tive que ir atrás Para entender Do que se tratava Que é Tarrocheda Fiquei pensando O que seria isso Fui buscar Algumas referências Principalmente De quem mora No Nordeste Explicando sobre essa música E descobri que Tarrocheda Significa tipo Tá beleza Valeu Combinado É isso aí Valeu E ele usa No sentido De ironia Tá beleza Tô nem vendo Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Então acho muito interessante Também que ele traz Essa expressão A nível nacional Caso eu não tenha Explicado direito Que é Tarrocheda E você mora no Nordeste Conhece essa expressão Por favor Coloca aqui embaixo Nos comentários E me corrija Que eu vou Imediatamente Conversar E me retratar A respeito disso Mas a pesquisa Que eu fiz Tinha este resultado Aqui também Muito bem Muito bem Eu acho que Fica interessante Aqui a gente avaliar Que é uma música Muito lançante Que gruda na cabeça Que traz alegria Pra galera E que tem Caras que tem Título de nobreza Para a pisadinha Que são os barões Da pisadinha E eu só posso dizer No nobody Mais uma vez Não tenho nem como Te consultar Que é claro Que essa música Está provada No paradão Redgesla Solta o carimbo Aí porque É isso aí Solta de novo o carimbo Porque é claro Que os barões da pisadinha Tem que estar aqui Do paradão Redgesla Vai tocar aqui Na Redgesla Com certeza E a gente agradece Demais mais uma vez A parceria de vocês Espero que tenham gostado Deste vídeo E a gente volta Na semana que vem Com mais um Paradão Redgesla Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar as notificações Deixar o like e comentário E também espalhar Esse vídeo por aí Pra gente chegar Cada vez mais longe Com a nossa Redgesla de televisão Espero que vocês estejam bem Espero que tenham curtido Esse programa Se cuidem por aí Um beijo A gente volta na semana que vem Tchau 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 Tchau